Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafeira! Meninos, meninos, meninos. Eu tenho aqui cinco copos. Na frente de cada copo, tá escrito uma coisa que vocês vão ter que fazer. Vocês não sabem o que é. Então, a gente tem escrito no copo, perguntas polêmicas. A gente tem escrito no copo, vê no celular. Tipos de beijos. Ou perguntas calientes. Meu Deus. Quem começa? Ele. Impa ou impa? Para ou impa? Impa. Para. Impa do C4N. Quem viu impa? Ah, eu. Ele. Tu começa com ele? Não. Miga, toma. Joga em um. Vamos lá. Vini suja de turu. Esse é a terceira. Tipos de beijos. Tipos de beijos? Fala o número de um a oito. Dois. Mordidinha na orelha. Mentira! Como é? Fica parada aqui. E ela vai te dar uma mordidinha na orelha. Tá. Pode ir aqui? Pode ficar aqui mesmo sentada. Aqui mesmo, né? Tá. Meu Deus. Tá linda. Ai! Joyce do céu. Ela deu uma mordida na orelha dele. Joyce, pelo amor de Deus. Joyce! Sua vez. Fecha o olho que eu vou mudar aqui. Tá com o olho fechado, Joyce? Eu tô sentindo agora. Pronto. Sua vez. Cremosinho. Jogue. Eu acertar quando eu tomei em feio de buraco, né? Vocês digam? Tá mesmo. Acertou direto. Perguntas polêmicas. Eita. Fala o número de um a oito. Vamos escolher o meu número da sorte. Cinco. Cinco perguntas polêmicas. Gostoso! Fala a primeira letra de alguém que você já deu um toco ou que você ignorou nas redes sociais? Quem ignorou nas redes sociais? Como eu te falei, né? Não ignoro ninguém. O que caiu é... O que caiu é... Você não ignoro ninguém? Não, não. É assim que eu... Assim que você dá um desmarcado e sair e dá um bom, né? Eu sempre... Deu um jeito que... Quando é a última vez que você beija na boca? Rapaz... Você sabe a resposta? Foi a resposta? Acho que foi outra. Não foi eu, não. Foi outra. Mas foi outra. Quem foi? Lá da casa? Sim. Chocada. Cara, deu. Amiga, você tem sumos mesmo? Não, não. Ela entrou no pano, né? Ela entrou no pano. Você já deu as beijos triplo? Não. É. Já? A ideia não, mas... Fazer quanto tempo. Não deu mesmo? Não. Mas na tua vida já deu? Já. Quatro triplo, um quintuplo. Você já deu o quintuplo? Não. Você já foi naquelas festinhas que os meninos vão? Deu. Uma festinha que tem melzinho. E aí um pega dali, um pega dali. Sim, né? É porque lá no Nordeste onde eu moro não tem muito essas cachorradas, não. É mais forrozão que o pijeirão, sabe? Menos sempre. Mas se tiver algum, não tem bronca não. Né? Não quer aparecer. É, vai ser. Gente, eles estão muito bons de mira, Joyce. Você tá vendo? Olhar no celular. Não. E aí, liga. Não. Vai ter que ver. Um minutinho. Não. Tá, mas tu vai escolher não. É, deixa eu pensar. Joyce, o que a gente escolhe? A gente escolhe WhatsApp, a gente escolhe Instagram ou a gente escolhe foto? Galeria. Foto. Galeria. Galeria. Vai, galeria. Vai aí, meu Deus. Um minuto que eu olhei na galeria, é? Não tem nada. E tem ocultos, arquivados, apagados. Calma aí. Ai, cadê o Alete? Eu amo o Alete. O Alete. Cadê? Foi meu rolezinho, eu entendi ele. Acho que tá lá na casa. Meu Deus. Quem é esse? Amigo meu. Amiga Names. Quem é? O Enel. Quem é o Enel? É o Enel. É o... É um menino. Ele é hétero? É. Você ficou? Sim. Viu? Deixa eu ver, ela já me fala. Bixei o bichinho tá pálido. Tanta, tanta... Gostei do Enel. Cadê? 0 a 10, quanto ele beija 10? 10. Ah! Olha aí, na minha frente a cachorra. A cachorra. Uma vez, Darcy, vai. Errou! Ah, ficou nervoso. Ficou nervoso com o Enel. Eita! Eita! Tremendo todinho, pô. Tremendo todinho. Tremendo todinho. Perguntas calientes. Eita, Jasmin. De um a oito. Seis. Prefere mandar ou receber nudes? Eu tenho um fetiche em mandar, tua querida. Mandar? Deixa eu ver um nudes seu aí. Eita, você já viu. Eu nunca vi. Eu quero. Quero. Por que você tem fetiche em mandar, amigo? Eu gosto. Amiga, é um tritão. Eu tô chocado. Por isso que você tava se perguntando. Ah, André, tem alguma coisa nesse menino que tá lá. Amiga, quando você tá andando, você não cai pra frente, não? Eu já vi que quando eu fico... Dá uma tontura. Dá uma tontura de verdade? Porque o sangue desce todinho, né? Fica uma concentração. Ô, Joyce! Você não tem ideia, não. Parece que esse negócio tá segurando a câmera. E é mal, é? Vai, miga. Caralho, velho. Errou! Ficou nervosa. Ficou nervosa. Ficou nervosa. Eita! Ficou nervosa. Calma, calma, respira. Falha, velho. Ficou a nossa noite. Perguntas polêmicas. Vai, miga, de um a oito. Oito. Fale a primeira letra de alguém da internet que você já se envolveu numa briga. Que o amigo vinha uma briga? Uhum. H. Quem é, Gi? Quem é? Quem é? H? Que que é isso? Não, um amigo meu que mandou uma foto que deu uma ferida. É você? Melhor não tocar. Não, tem que falar. Mas é homem ou mulher? Não, é homem. H, você sabe quem é? H? Sim. O Henrique? Não, não. Vai, você. Eu é. Joga um. Errou! Você não viu eu embaralhando, né? Não. Não tá assim pra ficar mais sato, peraí. Vai, joga aqui. Vamos ver qual vai cair. Meu pai amado. Que ferro! Qual é? Qual aqui? Isso. Tipos de beijos. Fala o número de um a oito. Cinco. Já falou cinco? Falei meio das perguntas, né? Quer que eu mude de número? Não, deixa eu ver aqui o cinco. Tipos de beijos. Cinco. Faça o outro se arrepiar como quiser. É ela. Ih, é um… Eu não sei como é que está, porra. Uai, vocês não sabem? Imagina ele. Ela acha que chega no pescoço, né, amor? Joyce, ela gosta que chega no pescoço. Tô chocada. Deixa eu passar o meu parceiro. Ai, que gracinha esse teu parceiro. Arrepiou, será? Amor! O que eu faço, Joyce? Passar o galinho. Ó, agora o último. Fecha o olho, vocês dois. Ih, é um emprego. Pronto. Migas, sua última boa sorte. Obrigada. Errou! Poxa, ele não para de olhar as mensagens da Sofia. Ai, é? Mas… Perguntas polêmicas. Nossa. Um a oito. Três. Qual matéria já saiu sua de páginas de fofoca que você não curtiu? Que eu não curti? É. Que saiu alguma coisa que você falou… Ixi… A questão lá do… Ah, não. Tipo, foi… Que saiu… Foi tipo… Que… Que ela sofreu preconceito, né? Ah, não. Que eu sofri preconceito. O que, miga? Eu não sabia disso, não. Sério, saiu em todos os canais de televisão do SBT. Falando o quê? Que… Uma mulher do condomínio, tipo… Veio… Ah, era você? Eu vi! Nossa, tipo… Como foi? Canta aí, que eu… Ela falou… Eu não gostaria de falar. Eu vi! Foi do condomínio que você desceu pra fazer uma foto. Aí você aclamou da sua voz que você estava usando. Era isso? Sim, sim. Gente, você acredita que eu vi? Eu te conheço. E não… Na hora eu só passei, assim, e não… E não reconheci. E ficou, né? Que era você. Nossa. Eu não gosto nem de falar porque foi horrível. Sério. A sensação da hora. Exatamente. Mesmo porque ninguém decide o que o outro usa, né? Mas não é mais que não vem por bem, né? Passa uma… Ah, tô sempre feliz, né? Passa uma TV, olha. Você que entrou fazendo mal, verificou a menina. Gente, cada um… Aqui, olha. Eu, homem, usando shorts desse tamanho. Cada um usa roupa que quer. Se quiser, na TV. Esquece. Todo mundo é livre. Vai. Errou! Matou! Seu último cremosinho. Perguntas calientes. Deixa eu morder o quê? Não, acho que morder esse peito… Chocado. Perguntas… O que que era, Joyce? Cadê? 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 Quatro. Entre quatro paredes, vale tudo? Gosto, vale idadinho. Você gosta? Já… 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 Mas foi só sem metade. Do Vio Terra. Do Vio Terra. Do Vio Terra. Ah, eu também gosto. É bom, né? Vamos fazer a última, Joyce? De cada um? Tá legal. Ah, e a última. Tá gostosinho, tá? O clima tá bom. Ai, eu gostei da deitada. Qualquer? Da deitada. Ah, danadinha. Eu esqueci de mudar e ela lembrou. Miga, um a oito. Um a oito… Vamos… Quatro. É a mesma da deitada. É a mesma da deitada. É a mesma. É a mesma. Então vamos mudar, né? Então… Vai dois. Qual a cor de sua lingerie favorita? Preta. Amiga, você já se fantasiou na hora H? Já. Sem o boy saber? Sim, eu adoro fazer isso. Fazer surpresa? Sim. O boy já se fantasiou pra você, não? Não, não é que eu não gosto desse. Não gosta? Não gosta? É, ela fica lá só esperando com os ovos. Eu começo a rir, sério. Com os ovos. E é o empresário. Não gosta. Não? Não. Eita, meu. Até a Siri… Oxi, você viu, né? Eu vou me fantasiar qualquer dia pra você. Vou mandar o vídeo pra Mathe. Mathe o vídeo. Quer mudar os copos? Manda. Quero. Fecha o olho. Você tá de olho fechado? Totalmente. Fala a verdade. Ok. Vai, pode. Ixi, tá nervoso. Oxi. Tá nervoso. Meu Deus. Foi. Não, tá acabando o papel. Perguntas calientes. De novo? Vamos trocar? De um a oito. Nada de troca-troca. Seis. Seis. A seis você já fez. Fala outro número, que é prefere mandar ou receber nudes. Fala outro número. Quatro? Quatro já foi, né? Quatro já foi. Três. Três. Prefere comandar ou ser comandado na hora H? Pode ser comandado. Eu acho que ela fica com os meninos. Eu acho que não é. Eu gosto de ser submerso. Submisso. Submisso. Submesso é debaixo da água. Também. Amigo, vem cá. Você gosta de ser submisso? Uhum. Você gosta que a menina manda? Pode. Eu quero que a menina manda. Ah, a menina manda também. Entendi. Tá bom, né? É sério. Por que você fica sempre que ela me bateu e tal? Ah, é bom também, né? Porque você... Jó, estou passando mal! É porque não é você não é coisa submerso ou não vou, né? Começa a mandar a água. Entendeu? Não, eu gosto de ser submerso, né? É. Ah, eu também. Então, por isso que eu... Quando eu tô ficando contigo, eu... Respondo as coisas no excesso da água, né? Entendeu? É verdade. Você quer que eu leve a tua pílula. Só não foi muito feita na tapa, né? Quando tem muito nisso. Tchau, gente!